Pronto, tá aí o Iago, ó, o programa ao vivo é desse jeito. Vamos embora, Iago, traz essa informação pra gente aí, Iago. Quem são esses garotos que mataram o sargento Iago? Boa noite. Notícia de última hora, nos encontramos aqui dentro da invasão da Lidava Soares, na região norte de Teresina, aqui na região da Grande Santa Maria da Codipe, aonde até momentos atrás uma grande movimentação policial. Vários policiais se encontravam aqui, mas eles já estão saindo, pois aqui foi um dos locais aonde os policiais vieram, aonde haveriam elementos que estariam envolvidos diretamente na morte do sargento Aldair. E aqui, segundo os relatos que nós recebemos de fontes e de edigmas, que eles teriam aqui pego um carregador que poderia até mesmo ser da arma do policial que foi subtraído. Já fomos em um outro ponto, lá no Parque Brasil, aonde um homem foi preso e uma moto foi apreendida. Esta moto, Arnaldo, ela teria sido utilizada em um assalto que houve num posto de gasolina, também no domingo para segunda, e há uma suspeita que esta motocicleta possa ser a motocicleta que foi utilizada no fato aonde tiraram a vida do sargento da Polícia Militar do Estado do Piauí. Há uma grande movimentação policial, um dos policiais que estão no comando desta missão pediu para que a gente não nos acompanhasse, porque nós estaríamos aí meio que dificultando o serviço, porque eles ainda estão em levantamento. Então, nós respeitamos, mas ele nos garantiu que daqui a alguns minutos eles vão retornar e vai haver aí uma coletiva em relação a estes fatos, esclarecendo tudo o que aconteceu agora nesta tarde. Nós estamos com os policiais desde as primeiras horas desta tarde acompanhando esta operação na região norte de Teresina, aonde pelo menos dois homens já foram presos, uma moto foi apreendida, drogas e também um carregador de uma pistola, que poderia ser da pistola do policial, do sargento militar do Estado do Piauí, que esteve nessa situação. Uma viatura ainda está aqui, muito provavelmente essa viatura até está dando apoio para as equipes das TVs que estão aqui, pois todas elas já saíram e já se encontram em um outro ponto aqui da zona norte, aonde eles estão com pelo menos dois elementos já sob custódia. Arnaldo, a qualquer momento eu posso te chamar com maiores informações e atualização deste caso, Arnaldo. Está certo, Iago. E nós demos prioridade ao Iago, porque esse é o assunto que tomou conta da página policial agora à tarde. Iago, mas pelo menos já tem a ideia de que são os dois lá daquele assalto? Essa confirmação, ela já chega na investigação? São aqueles dois que apareceram no assalto, é isso? Arnaldo, não sei se a nossa produção já jogou as imagens, mas nós estivemos ali no Parque Brasil e lá havia uma moto. Esta moto é idêntica à moto utilizada, ela tem características da moto utilizada num assalto que houve no posto de gasolina. Tem um banco rasgado, ela tem um guidom pintado de cor amarela, muito parecida com a moto utilizada neste assalto. Então, existe uma possibilidade, uma probabilidade que esta mesma moto tenha sido utilizada na execução do policial militar. Volto a informar, dois elementos já foram presos nesta ação. A gente não sabe se envolvidos diretamente no assalto ou também na morte do policial ou até mesmo nas duas situações, Arnaldo. Tem prioridade, Iago. Você tem prioridade, esse assunto tomou conta de Teresina, está todo mundo querendo saber essa história. Volta a qualquer momento que a gente coloca você no ar. Porque já tem informações também na internet de que esse sargento tenha sido morto porque queriam se vingar do sargento. O sargento teria feito alguma abordagem lá com esses bandidos e eles agora, para retaliar o sargento, teriam tirado a vida do sargento, viu? É um minuto só, a gente vai voltar com essa informação. Essa moto aí que foi encontrada na Zona Norte é a mesminha que estava no assalto que esses dois moleques invadiram o posto de gasolina. Aí estão juntando agora o quebra-cabeça, os pedaços desse quebra-cabeça para saber. Eles mataram o sargento da polícia e foram assaltar, o assaltaram e foram matar o sargento da polícia. Era uma trama da noite, era um serviço que eles estavam preparando. Negócio brabo, viu? Eita, meu Deus do céu!